Feliz demais, feliz demais, eu vou aumentando o meu legado, mostrando o quanto que a equipe e a gente vem trabalhando em busca de um sonho gigantesco, uma vitória, uma finalização, aumentando esse legado de finalizações minha, mostrando que realmente o campeão se chama Charles Oliveira. Você pode dar uma ideia pra gente como é que foram as últimas 24 horas, porque seria muito fácil com tudo o que aconteceu você ficar distraído, você perder um pouco o foco, mas como é que você manteve o foco com tudo o que aconteceu? Só olhar lá pra trás, é um time gigantesco, uma equipe gigantesca de pessoas que me amam verdadeiramente, sabem que a gente bateu o nosso peso na quinta-feira e me deixaram tranquilo, mandaram respirar, sabendo que a gente tinha um trabalho gigantesco pra fazer, que era vir aqui vencer, aumentar esse legado, né? Só não tá aqui, mas o campeão se chama Charles Oliveira, a gente vai pregar isso o tempo inteiro. Ah, quando eu lutar de novo, eu vou defender o meu cinturão, eu sou o campeão. A luta começou bem agressiva, o Justin foi pra cima de você, pegou você algumas vezes, também pegou você com os pés, também chutou. Como é que você viu esse começo de luta, que foi agressivo e foi desse jeito, o que aconteceu? Foi como eu falei, ele é um cara que anda pra frente, eu também só ando pra frente, sou igual o tanque de guerra, só ando pra frente. Não tem o que falar, ele vai conectar golpes, eu também vou conectar, mas a pergunta é, quem queria mais? Quem quer mais? Não adianta você bater, você tem que aguentar apanhar pra você bater também. Essa é a real, eu queria mais, sabe? Como eu falei, o campeão se chama Charles Oliveira, ninguém vai tirar isso, eu sou o cara iluminado. Claro que você gostaria de ganhar uma luta direto, só simplesmente metendo porrada e ganhando a luta, mas tem um valor, é uma vitória mais doce você ganhar, sabendo que você tomou umas pancadas, especialmente pra falar pra aquelas pessoas que acham que você não consegue se recuperar das coisas, e que você conseguiu fazer isso? Na realidade, a gente deixou um recado pra divisão, né? Charles Oliveira é um problema pra divisão, né? Essa é a real, eu sou um problema pra essa divisão. Sou um cara centrado, iluminado, sei de onde saí, aonde cheguei, aonde quero chegar. Sei de onde eu saí, aonde tui, aonde eu quero chegar. Eu sou um cara iluminado. Eu sou um cara iluminado. Releamb啥. Eu sou um cara. Eu sou um cara que saí, eu sou um cara que se sente. Teinto é uma nova ev hospitaladas. Por favor, às vezes eu vou fazer isso. Obrigado.